Vila, praia, vila, praia do meu coração Tu és a vila mais linda do portão do lugar Esta vila à beira do mar É boa a beirinha, é sua beirinha Esta vila à beira do mar É boa a beirinha, é sua beirinha Vila, praia, vila, praia do meu coração Tu és a vila mais linda do portão do lugar É esta vilão da pita ao pumbóio À beira do mar, à beira do rio É esta vilão da pita ao pumbóio À beira do mar, à beira do rio Vila, praia, vila, praia do meu coração Tu és a vilã mais linda de Portugal, de Portugal Quem não conhece, vila, praia, se não conhece Quem não conhece, vila, praia, se não conhece Pumbóio Pumbóio